Música 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 Primeiros portugueses aqui Prazer ai Dina, Diogo Prazer em nosso Então, fiquei sabendo ontem que os caras Além de tudo conhecem o trabalho lá em Portugal Já, fiquei feliz Pra cacete ai, sério mesmo, de verdade Várias pessoas a seguir, não somos só nós Pô, eu não Imaginava que estivesse chegando Mas não imaginava mesmo que Gente como vocês que são Também trabalham, vivem do esporte, estavam Acompanhando também Não há assim tantas pessoas a fazer o trabalho Tu fazes, nós acabamos sempre Por conhecer, ainda por cima em português Também, pois é mais fácil Sim, claro Bom, vamos lá Dina O que que você faz? Conta um pouco da sua história ai que a galera não conhece Eu neste momento sou treinadora de Moitá em Portugal Tenho duas academias Uma em Lisboa e uma a 30 minutos de Lisboa E... Onde é a outra? Máfra Máfra, certo E a minha vida é de academia em academia e de país em país a viajar com os lutadores Bom, lutou muito já campeã de tudo ai, já campeã de tudo mulher ai Fala um pouco ai da sua vida, o que que você lutou já Foi kickboxing mais, depois lutou Muitá também Sim, eu comecei aos 17 a treinar Depois comecei, na altura só via kickboxing em Portugal Em 2001 tive a oportunidade de conhecer um tailandês que foi com um treinador para Portugal E foi ai que conheci melhor o Muitá Tive a sorte de treinar um ano com ele, vim à Tailândia Lá em Portugal Lá em Portugal Lá em Portugal Lá em Portugal E depois vim um ano à Tailândia Vim com ele à Tailândia Fiquei a perceber melhor o que era E a partir daí percebi que queria só fazer Muitá Fiz as minhas últimas lutas, foram todas em Muitá E você, e esse aqui quem é esse? Esse é o Diego Calard, neste momento em Portugal Para mim é o melhor atleta que temos lá E é um atleta com muito ainda para fazer Mas ele é um atleta seu? É um atleta meu Começou contigo? Não, não começou comigo Veio mais tarde Mas, agora que é o ponto O que, como que... Porque assim, já é difícil ser mulher Já é difícil estar nesse meio como mulher É difícil viver desse esporte Como se... Mesmo homem, já é difícil Como mulher, eu imagino que deve ser muito pior Como que é... Como é que você lida com isso? De ser mulher e estar nesse meio e... Eu lido com naturalidade Eu não penso, e às vezes falamos nisso E sinto muito que há pessoas que ficam admiradas De ser treinador do Diogo E outros rapazes Principalmente os maiores E... Mas não penso muito Mas é difícil, claro Mas acho que é difícil Como é difícil ser homem Se fizermos um trabalho bem feito A coisa resulta Por ser treinadora mulher Eu não tenho que ganhar os meus atletas Tenho que os ensinar da melhor forma E é isso que as pessoas têm dificuldade em perceber Acham que se o treinador... Eu não consigo bater o Diogo, né? Se eu quiser bate porque ele não bate Mas não consigo Não tenho mais força que ele E as pessoas acham isso muito estranho Como é que o treinador... Mas nem todos os treinadores conseguem Por ser homens Ser melhores Ou muitos treinadores Não foram melhores atletas Do que os atletas deles são, né? Eu tenho que ter o... Tentar o melhor trabalho Para que eles sejam os melhores Não tenho que ser melhor atleta Ou ter sido melhor atleta do que eles são Mas atualmente Eu acho que o Diogo é o melhor português E como que é treinar o cara Que fala assim Não, fala em português Moetá em Portugal Vem o Diogo Vem o Diogo O que é a experiência A gente tem um cara assim como você Para nós é... O Diogo está comigo há 5 anos Mais ou menos Que foi quando começou a extensão da carreira dele Trabalhamos todos os dias Muitas horas Para nós é igual, né? Para mim o Diogo é o mesmo miúdo Que começou comigo há 5 anos atrás Hoje em dia tem uma projeção muito grande As pessoas olham para o Diogo O Diogo é lá Para mim é o mesmo Diogo de ontem, não é? Que há 5 anos atrás E falo com ele da mesma forma É um grande orgulho Vê-lo crescer E vê-lo entrar em grandes torneios E em grandes eventos, não é? E como foi ontem? Lutou ontem? Vocês estão aqui na China É a primeira vez que vocês vêm para cá ou não? Como que é aí? Não, o Diogo já é a segunda vez que luta na China Temos uma lutadora que é a Maria Lobo Também já lutou cá na China duas vezes É uma grande experiência Foi a primeira oportunidade de participar num torneio O Diogo ficou apurado para o torneio, não é? E era uma experiência que ele nunca teve E gostava muito de ter Vocês já conheciam o cara, o adversário? Não, até porque inicialmente era para ser um chinês E só 3 dias antes nos disseram que era o outro Então vocês tinham ideia de quem eram? Não, depois de vermos sabíamos quem era o atleta Mas não houve treinamento para o atleta Porque não houve tempo Já estávamos a caminho da China quando soubemos que tinham trocado Como que foi a luta? A luta, acho que foi uma luta boa para o público Mas pronto, basicamente foi uma luta de estilos Ele queria pôr as mãos, eu sou mais de estar E acho que consegui medir bem a distância e movimentar-me Pronto, e fui ajustando e movimentando E acho que fiz mais dano e acabei por vencer Não, você fez muito mais dano Você fez muito mais dano Eu acho até que eu vou falar Mas no final o cara achava que tinha ganho Foi? Machucou, machucou bem Mas a estratégia era essa Ou foi ali na hora Você viu que estava funcionando E resolveu por esse caminho Nós não fazemos Normalmente a nossa estratégia é impor o nosso próprio jogo Nós não pensamos muito Ok, é sempre importante tu saberes mais ou menos Se o teu adversário, o que é que ele faz Mas nós não trabalhamos especificamente Para aquele tipo de adversário Nós treinamos em geral E tentamos impor o nosso jogo Eu já sei que o que eu me sinto mais confortável a fazer É ajustar e movimentar bem É isso que eu tento fazer com todos os adversários Depois, claro, num timing diferente Ou num aspecto diferente Ou se calhar em vez de ajustar mais à esquerda Posso ajustar mais à direita E depois também vamos vendo o que é que sai ali na hora E vou ouvindo o que é que o canto me diz Não fazemos assim um trabalho prévio Ah, só vamos ajustar a perna esquerda Porque ele só vai pôr as mãos Porque nós até podemos pensar que ele só vai pôr as mãos E naquele dia ele só vai ajustar Porque ele treinou para ajustar para aquele combate Apesar do estilo dele se calhar de ser mais mãos Então foi mais ali na altura Vamos fazendo o que achamos que vai funcionar melhor Qual que é a próxima luta agora? O que já tem em mente? Já tem coisa marcada? Nós agora já temos marcado Sim, o Diogo agora combate no Infusion Com o Máximo Soares Que é um atleta espanhol Que é conhecido na Europa E tem um bom estilo em K1 O Diogo foi campeão do Infusion em Novembro E agora vai fazer a segunda luta nesse evento E depois volta dia 10 de Julho para aqui Só para perguntar O Infusion, mas ele é campeão do evento Ganhou um torneio Sou campeão dos 75kg mesmo O Infusion é tipo Como era antigamente o K1 Ou como é o Glory Digamos assim É diferente do Glory Porque as regras são diferentes É Thai Boxing Só não vale cotevelo Mas vale clinch, vale joelho Isso tudo E nós fomos jogar o Infusion em Novembro Era para disputar o título de 75kg mesmo De campeão do Infusion E ganhámos E depois agora vamos Vamos ter que ir fazendo vários combates Pelo Infusion Ou defender o título E neste por acaso Acho que não é a defesa do título Não, não É só um combate E vamos jogar com o Máximo Soares Que é um rapaz que é conhecido E depois pronto Em 10 de Julho já voltamos à China Voltar à China Tá certo, tem que trabalhar né Claro Vamos lá Isso aqui foi pergunta da galera já Pior perrengue Pior perrengue Pior dificuldade Que já passou Como por ser mulher E está nesse meio É a pergunta do Sabes que É uma coisa que me perguntam muito E eu não posso dizer que não sinto Que as pessoas estranham Por eu ser mulher Mas também nunca senti Muitas Muitas dificuldades Por ser mulher Não posso dizer que sinto Se calhar Por ter a sorte também De ter alunos Comigo E tive desde o início Comecei a dar treinos Alunos comigo Alunos fortes E que me defendem E que dizem com muito orgulho Que têm uma treinadora E que treinam uma treinadora Mulher E também não tem muito o que falar Falar o fulano não é bom Mas se cresceu com você Foi você que formou o atleta Fala não Mas a mulher não é boa Outro fulano Não há nada que possa combater Os resultados da equipa Que a Dina tem E o que acontece é assim Mesmo por exemplo Eu vim de outra equipa E alguns rapazes Que agora estão com a Dina Vieram de outra equipa Alguns bons lutadores Mas muitos atletas A Dina formou desde Começaram com ela E hoje em dia São profissionais E alguns Já foram profissionais E acabaram as carreiras Outros são hoje em dia E são dos melhores E muitos deles Lutam pela Europa Fora Em Muay Thai Ou K1 Mas maioritariamente Em Muay Thai Que sempre foram bons atletas Tanto raparigas Como rapazes Ou seja Se calhar Antes de eu vir para a equipa Eu vim treinar com a Dina Porque pronto Tive problemas com os outros treinadores Mas eu vim treinar com a Dina Porque sabia que era Uma excelente treinadora E talvez a melhor em Portugal Hoje posso dizer sem dúvida Que é das melhores em Portugal E talvez na Europa Na minha opinião Temos uma equipa Muito grande Com vários profissionais Devido ao trabalho espetacular Eu falei Nossa O que está acontecendo aqui A hora que eu fui olhar Estava segurando o aparador Estava segurando o paolo E segura o aparador Com os caras grandes Assim Sem crise Sem problema Muitas pessoas Muitas pessoas não acreditam nisso Mas pronto Tu ontem viste E como segura para mim Segura para Nós por exemplo Temos lá um rapaz Também muito bom De 81kg E temos um amador Mas de 86 Costuma ter 90 E segura o aparador É de inassegurar o aparador Para ele Na boa Sem problema E isso Com um grande nível A segurar o aparador É, não tem problema Claro Eu acho que a forma mais fácil De ser mulher Num mundo Maioritariamente Masculino É não te quereres impor Acho que as mulheres Às vezes Há muita tendência a comparar Não Mas eu sou Mas eu sou melhor Que alguns homens Eu não quero ser melhor Que os homens Ou Eu quero ser eu E fazer um bom trabalho Para que eles possam ir mais longe Percebes? E algumas mulheres Muitas vezes Acho que não vão mais longe Porque ficam muito Na comparação Percebes o que é Que eu estou a dizer? Não, eu sou mulher Mas consigo bater Naquilo Eu sou mulher E sou mais forte Não, eu sou mulher E faço o meu trabalho Sou treinador Que eu saiba Você é a única mulher lutadora Mulher treinadora Eu tenho a sorte Às vezes eu falo com eles E digo Eu tenho a sorte De ser grande É uma sorte Por exemplo Nós temos uma lutadora Muito boa Que é a Maria Lobo Que pesa 54 quilos 56 A Maria Nunca iria conseguir segurar Para eles E sabe segurar E consegue segurar Para os mais pequenos Mas para um lutador De 80 quilos 90 quilos Não consegue Eu tenho a sorte De ter 70 quilos Sou grande E pronto Isso permite-me também Conseguir fazer Algumas coisas Que algumas mulheres Mais pequenas Não conseguem Mas conhece Alguma outra mulher Que seja treinadora E tenha lutadores Um trabalho parecido Não Eu não conheço Não conheço Neste nível Não conheço E a outra coisa importante É que a Dina Foi atleta E foi profissional E competiu Pela Europa fora Pelo mundo fora E treinou na Tailândia E fez muito Muay Thai E como teve esse nível Sabe como é que é O que é que a gente Tem que passar Para estar neste nível Treinar todos os dias De manhã e à tarde E tudo Há muitos homens Que são treinadores Mas que se calhar Foram lutadores amadores Nunca foram profissionais Ou mesmo em Portugal Por exemplo É só treinadores Praticamente A Dina é a única treinadora Mas muitos É a única Pelo visto no mundo No Brasil Que eu saiba Não tem nenhuma Eu não consigo lembrar De nenhuma Se está americana E mesmo Eu até estava a dizer O Dio Que vou fazer um estudo De comigo Porque quando eu seguro Paus para eles Eu sinto Sinto quase um rato De laboratório Há pouco tempo Estive em França Com esse meu aluno De 81 quilos E fomos treinar Porque eu tinha que treinar Fazer Fomos uns dias antes E tínhamos treinado E eles estavam a filmar Um monte de gente a filmar E eu disse Eles não estão a filmar a ti Estão a filmar a mim Sinto-me um rato De laboratório E como que está a academia Tem mais gente vindo Tem mais lutadores Como é que está por lá A cena de Muay Thai Em Portugal Quase não está Nós Há muito pouco É difícil Lutas de Muay Thai É difícil Perceber Muay Thai Há lutas que nós Em Muay Thai Perdemos E que Noutro país Mesmo a jogar fora Ganharíamos Nós até temos Bastantes resultados Fora E é difícil Os meus melhores lutadores Deixam de jogar Em Portugal Porque não há Muay Thai Não há Muay Thai É Kickboxing Maioritariamente E mesmo o Kickboxing Não é Um nível elevado E o problema Em Portugal É que as pessoas Vêm de uma cultura De fazer Kickboxing Há muitos anos E hoje em dia Acham que Muay Thai É Kickboxing Com joelhos E cotovelos E pronto Mesmo a arbitragem Não é Não se sabe Não é E muitos treinadores Acham que sabem Muay Thai Mas não sabem Dizem que dão Muay Thai Mas na realidade É Kickboxing que dão Eu acredito na nova geração De treinadores Acho que na antiga geração Já não há muito a fazer Na nova geração Acredito que Treinadores e atletas E há cada vez mais Atletas novos A quererem vir à Talândia E querer conhecer E penso que é por aí Que vai crescer O que eu acho É que no Brasil O nível do Muay Thai Há de ser Pelo menos Mais rapidamente E cresceu mais rapidamente Do que em Portugal Porque vocês Têm muita gente Muitos atletas brasileiros E muitos Mesmo treinadores Que vêm à Tailândia Em Portugal Tem um ou dois Que vêm Alguns vêm de férias E dizem que aprenderam Muay Thai Há pessoas em Portugal Que fizeram Kickboxing e mal E que vêm Duas semanas de férias À praia Na Tailândia E vão para Portugal A dizer que tiveram A tirar um curso De Muay Thai E são treinadores De Muay Thai E isso é mau E vocês não Vocês no Brasil Vocês Tu e por exemplo Dizeste o Cosmo Também Quando eu era miúdo Eu vi o Cosmo Lutar E é um excelente atleta E outros atletas Que eu vou vendo Quando vou à Tailândia E que vou conhecendo lá Que vocês têm Muita gente Que vai para a Tailândia E fica Seis meses Um ano Às vezes Alguns até ficam mais Tu por exemplo Já estás lá Há muito tempo E isso Vocês aprendem Muay Thai E hoje em dia Para vocês é normal Fazer Muay Thai E sabem Muay Thai E se forem para o Brasil Vão passar isso Para as outras pessoas Em Portugal Se calhar Há a Dina E mais um ou dois treinadores Que têm essa noção De resto Muito pouca gente tem E o que vocês acham Que se conhecem Brasileiros Quem que vocês acham Que conhecem de trabalho De academia E é os rapazes Que eu te falei À bocado Que fui vendo Na Tailândia E quando lá Voltando Não mas o povo Olha não sabe Quem são os rapazes No ano passado Quando vim aqui ao Kunluno Conheci o Mateus Pereira Também já Quando joguei no Thai Fight Conheci o Amadeu Que ele jogou Na mesma gala que eu E também é um estante atleta E fui conhecendo Outros rapazes Que não os vi competir Mas principalmente Por exemplo Tu Agora já não competes Mas na altura Que competias Eu até vinha poucas vezes À Tailândia na altura Mas via os vídeos Na internet E seguia-te Como atleta Porque na altura Era dos poucos estrangeiros Que lutava na Tailândia Nos torneios Contra os tailandeses E fazia os bons combates E isso era Ainda falava mesmo A Aninha Luz Exatamente E era engraçado De ver alguém Estrangeiro A lutar contra os tailandeses E a fazer lutas De igual para igual Acho que na altura Era poucas pessoas Que faziam isso E hoje em dia Vejo Vou conhecendo Por exemplo O Mateus E o Amadeu Foi os atletas Que eu vi assim Que foram jogando mais E por acaso Houve outro rapaz Acho que fazia 67 kg Que ganhou um torneio No Max Muay Thai Num dia que eu também joguei Também era bom atleta Mas eu já não me lembro Do nome dele Mas era brasileiro Ou foi o Adailton Ah o Adailton Foi esse mesmo Exatamente Ou foi o Neto Sim Foi o Adailton Exatamente E ele jogou No mesmo dia Que eu joguei No Max Muay Thai Quanto tempo Que você tem As académias Quanto tempo Que você dá aulas Eu dou aulas Há 15 anos É tempo razoável Já E o treino Lá de vocês Então Pelo que eu estou ouvindo Aqui É como o treino Vai de manhã Vai à tarde Treina Como é que funciona O treino Na academia Nós A quem só treino Uma vez por dia Não é Mas temos sempre Aberto de manhã E à tarde A academia está Os profissionais Treinam duas vezes Duas horas de manhã Duas horas à tarde Duas horas e meia Depende O que nós Fazemos diferente Da Tailândia É tentamos não fazer Os treinos sempre iguais Porque às vezes Ano após ano Sempre igual Já sabes Já vai chegar À academia E já sabes O que é que vais fazer Eu acho que para os atletas Já fica Pesado Já não é divertido E o que eu tento É que eles Mesmo sendo profissionais Treinam todos os dias Vários anos seguidos Que cheguem E Acaba sempre por ser Uma surpresa O que é que vai ser O treino hoje Uma surpresa Solta um pouco do ouro Solta o ouro Mas pronto Acho que o segredo É isso É irmos variando o treino Há tantos exercícios Hoje em dia Que podemos fazer Para o mesmo objetivo O atleta em vez de fazer 500 ajoelhadas Pode fazer agachamento Pode fazer burpees Pode fazer um circuito físico Podemos fazer de Muay Thai De tantas formas E para o atleta É oxigênio Um treino diferente É oxigênio Porque quando vai sempre Fazer o mesmo treino Às vezes até para eles Atletas profissionais Treinarem com Há um treino que eles vão E até pensam Que vai ser um treino duro E treinam com Toda a galera Que está lá A fazer manutenção É divertido Acaba o treino a rir Bem dispostos E mesmo durante Uma preparação E no treino a seguir Eu sei que os vou ter Com uma disposição maior Para um treino A 100% E é importante Gerir a cabeça Os treinos De forma a que A cabeça deles Esteja motivada Sempre a querer ir treinar Nós temos um ambiente Muito divertido E familiar No treino Porque eu gosto Que eles Queiram ir treinar A Dina consegue adaptar O treino De forma a que Tu consigas lutar Tanto na Europa Como na Tailândia E além disso Sentes bem no treino Tu todos os dias Vais ao treino E vai ser uma coisa Nova Vai ser uma coisa diferente E mesmo que os treinos Sejam parecidos Às vezes uns com os outros Tu sentes bem Não sentes que é Aquele peso De todos os dias A mesma coisa E sim Também fazemos Jogos no saque E também Damos Não sei quantos pontos Sim temos que fazer Não podemos fugir Há uma base E também fazemos Sparring É tudo igual Mas o circuito Do treino em si Há treinos que nós fazemos Que é treino físico É se calhar treino De meia hora Ou uma hora Mas é preparação física Sprints E aceleração no saque Bater pouco tempo Mas com tudo no saco Bola medicinal Contra a parede Sei lá Muitos tipos de exercícios Diferentes Trabalho físico É trabalho físico Exatamente Oxigênio Mas também é importante Eu também costumo levar Tallandês a Portugal Quase todos os anos Levo um Tallandês Dois meses Acho que também É importante Dois meses Acho que também é importante Para o nosso oxigênio Brasileiros Escutem Façam mesmo Aqui Porque não é só nós Eu venho Alguns atletas meus Vêm à Tallandia Mas muita gente Não tem essa hipótese Então é importante Levar lá os Tallandeses Para que as pessoas percebam Porque eles têm timings diferentes E há coisas que são eles Que parece que são eles É que conseguem Não dá para falar Não dá para falar Eles têm que fazer Para perceberes Sobre o Muay Thai feminino Como que está Quem são as lutadoras agora Que você gosta de ver Como é que tem eventos femininos O que você aconselha O Muay Thai feminino Eu acho que está Está a crescer O Muay Thai feminino Eu vejo O Muay Thai por fases O Muay Thai feminino Há alturas que tu vejas Muitas lutadoras E boas lutadoras E depois Passados 3, 4 anos Somem Não há lutadoras Volta a não haver muitas lutadoras Depois volta a aparecer Não sei explicar porquê Mas está a crescer E cada vez Vês mais lutadoras Com bom nível Não há Eventos femininos Sabes que eu também Não sou muito apologista Do evento feminino Porque Não tem que haver O evento masculino O evento feminino Acho que tem que haver Melhores lutas Femininas Porque E nós às vezes falamos disso Estamos a ver um combate De Feminino E muitas vezes O que é isto? Não é? Tem que ser interessante As mulheres têm que querer fazer bem Têm que querer fazer uma luta interessante Para poderem ser respeitadas De igual forma Não é? Porque tu não vais ver A luta feminina Ou masculina Vais ver uma boa luta E é muito importante As mulheres querem fazer bem Porque eu própria Não gosto de ver 50% das lutas Que existem De mulheres Porque Alguém que você gosta de ver? Alguma mulher que você gosta de ver? Gosto de ver a nossa lutadora Neste momento A Maria Lobo Tipo Da inglesa A Eman Barlow Neste momento Em França Há uma atleta Também muito boa A Anissa Megsan Também é muito boa Muito boa lutadora E já se começa a ver Felizmente Muito 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 boas Muito boas lutas Mas tenho pena Que ainda Só sejam Algumas Se calhar No mundo inteiro Quando temos umas 20 Boas lutadoras Que gostamos de ver Depois o resto é Mais ou menos O que você acha de Ronda Rousey E UFC O que você acha disso tudo? Você acha Você vê alguma vantagem Que ela é meio que um rosto De um evento Sim, a Ronda conseguiu Conseguiu projetar Tipo as mulheres Para um Para um Man Invent De um UFC Que é difícil As mulheres serem Um Man Invent Um Man Invent De um Foi um passo em frente Com certeza Pronto Depois não concordo Com aquele Fantechado Toda à volta Porque acho Que é mau Para os atletas Porque para a própria Ronda Tudo aquilo À volta dela Não é bom E eles não estão a pensar Na Ronda enquanto atleta Estão a pensar Na Ronda enquanto De faturação E muitos atletas Do Muay Thai Vão para o MMA Porque dá mais dinheiro E acho que Não o devem fazer Numa fase Em que Só pelo dinheiro Se calhar Teriam mais resultados Na minha opinião Se crescessem mais Como atletas De Muay Thai E então Depois Iam para Para o MMA Eu acho que Nesse Seguindo esse raciocínio Eu acho que Quem fez uma boa Transição Foi o Cosmo Que ele Fez, fez, fez Ganhou tudo Tudo que podia ganhar Em Muay Thai E foi para lutar O MMA E você já não começa Já começa Já começa Essa é a minha opinião Eu acho que sim É uma boa estratégia Essa é a minha opinião É fazer É válido Mesmo Para qualquer uma Das modalidades Mesmo para Jiu Jitsu Quando o cara Começa a lutar MMA E o cara ali é um Rodolfo Vieira Um Roger Gracie Um cara que ele já tem Um nome na modelagem Campeão mundial Paraná Não sei quantas mil vezes Jacaré Então o cara já Já pula Já no meio Já do bar Já começa ganhando bem Claro Já não vai Lógico Não vai pegar Aquelas lutas Mais fáceis Mas Claro Bora lá Agradecimento Para quem que era De Dynamite Eu acho que Procurem Pela nossa equipe Pela equipa da Dina Que é a Dynamite Team A Dina tem uma academia Em Lisboa E outra em Mafra Como já tinha dito Acho que Qualquer lutador Que goste de Muay Thai E que vá A Portugal De férias Por acaso Mas quer ir fazer um treino Ou outro Procure no Facebook Pela equipa E mande mensagem Para ir experimentar Fazer um treino ou outro Acho que vão gostar E já agora Vão ver também Alguns dos nossos atletas Da equipa Que eu faço publicidade De versões dos meus parceiros De treino Por exemplo Vejam o Rui Petalho É um rapaz Que faz 55 56 quilos Até os 54 Que está neste momento Na Tailândia a treinar É um grande atleta E Maria Lupe Também é uma boa atleta Feminina Que tem lutado Contra as melhores atletas A nível mundial E temos outros grandes atletas Bruno Almeida E Fábio Teixeira Que treinam connosco Também Que são os dias De vocês irem procurar E ficaram a conhecer melhor A nossa equipa também Eu vou procurar Depois vamos botar O nome aí O endereço da equipe Quem se interessar Pelo trabalho Clica aí Procura Obrigado vocês aí Amigos Obrigado Mandar um abraço Para o Manuel Que está sempre Sempre em contato Sempre manda coisa Sempre perguntando Certo gente? Então valeu Obrigado Obrigado Pelos 10 minutos De conversa Valeu galera Até mais aí Você tái Você tái